E aí galera, que me tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nober, trazendo mais um vídeo, e nesse vídeo galera, trazendo pra vocês God of War novamente, porque temos aqui uma imagem muito interessante que o Lucas de Britânia, de Britânia na verdade, mandou para mim lá no Twitter, cara, inclusive de novo obrigado aí o Lucas que tá sempre mandando informações, mandando coisas que eu não enxergo aqui nos trailers, outras notícias que eu acabei não vendo, ele sempre tá mandando pra mim lá no Twitter, então cara, muito obrigado novamente, dessa vez ele mandou essa imagem aí pra mim, que é a Blade of Chaos lá na mesinha, né, ali atrás na imagem que vocês podem ver, que é uma cena que foi tirada do último trailer, né, o trailer de história do God of War, né cara, e eu fiquei bem intrigado com essa imagem por dois motivos, primeiro, porque que o Kratos teria a Blade of Chaos ali? Se ele tá com vergonha de mostrar o passado dele, né, que ele demonstra isso nos trailers, o próprio produtor falou isso, que o Kratos quer esconder o passado dele, ele não quer que ninguém saiba o que aconteceu no passado, ele não quer que ninguém saiba que ele fez as coisas do passado, inclusive ele esconde isso do próprio filho, né cara, o filho não sabe o que ele fez, não sabe que ele matou todos os deuses do Olimpo, o filho dele não sabe de nada disso, ele esconde isso, né, o último trailer inclusive também mostra lá quando a faixa no braço dele tá caindo, ele aperta querendo esconder tudo aquilo, né, ele realmente tem vergonha de tudo que ele fez, e isso é uma coisa muito interessante, só que, por que que teria a Blade of Chaos ali na imagem, né, ali no fundo, por que que o Kratos teria essa arma se ele quer esconder o passado dele? E isso me deixou intrigado, como eu disse pra vocês, por dois motivos, né, um que eu já disse aqui, por que que o Kratos teria isso aí se ele quer esconder, e o outro é, será que vamos mesmo jogar com a Blade of Chaos nesse jogo? Eu tinha sugerido isso há alguns vídeos atrás, né, eu tinha falado que existiria a possibilidade de jogarmos com ela, ou talvez usar ela de alguma forma, né, sei lá, algum flashback, alguma coisa, porque eles vão ter que explicar, eu acho, pelo menos, que eles vão explicar como é que o Kratos sobreviveu, né, como é que ele chegou até a mitologia nórdica, e o que é que ele fez com as coisas, como é que ele tirou a arma do braço dele, enfim, tudo isso acredito que eles vão explicar no começo do jogo, ou em algum momento do jogo, e também, por conta das declarações dos produtores, né, na revista Game Informa, que eles falaram que a gente vai sim ter várias armas no decorrer do jogo, que a gente vai demorar um pouquinho, talvez, pra pegar o machado da forma que a gente conheceu nos trailers, talvez a gente tenha alguma outra arma antes de conseguir o Leviathan, então, isso já me levantou na época a possibilidade de jogarmos em algum momento com a Blade of Chaos, tá, não com a corrente, né, o Kratos carregaria, talvez, uma dela somente, ou carregaria as duas, mas sem a corrente, sabe, usaria elas como se fosse duas facas ali na mão, é, duas facões, no caso, eu pensei isso, né, e isso pode realmente acontecer, cara, fica aí a dúvida no ar, por que que tem a Blade of Chaos ali no fundo, se é que é a Blade of Chaos, né, cara, eu dei uma olhada, dei um zoom na imagem, fui lá no trailer e pesquisei, parece muito, né, os traços ali daquele objeto parece muito ser realmente a Blade of Chaos, e se for realmente, por que que o Kratos, de novo, teria essa arma aí guardada com ele, se ele quer esconder o passado, mesmo querendo esconder o passado, ele, em algum momento, usou essa arma na mitologia nórdica, e vai ser bem interessante ver isso no jogo, né, cara, por que, querendo ou não, é uma arma muito icônica da série, é uma arma que, basicamente, criou tudo que foi a série, né, cara, não só por tudo que ela significa, mas também por que foi ela que jogou a maldição no Kratos, né, na verdade, ela foi a maldição que foi jogada em cima do Kratos, né, foi com ela que o Kratos matou a família, foi com ela que o Ares jogou toda a maldição em cima do Kratos, toda a vida do Kratos se baseou nessa arma, e isso é muito importante na história do jogo, e talvez, mesmo querendo esconder o passado, em algum momento na mitologia, o Kratos precisou dessa arma, né, cara, é muito interessante isso, realmente eu quero muito saber dessa resposta, é claro que só vamos saber isso no jogo, mas o que resta pra gente, por enquanto, é especular, e eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, cara, o que vocês acham que vai ser, que o Kratos vai usar a arma aí na mitologia nórdica, ou ele tá realmente guardando isso, essa arma, porque mesmo com vergonha, ele quer ter arma ali pra sempre que olhar pra ela, não ser o que ele já foi, isso é uma boa ideia também, né, pode ser que seja isso, mas eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo, e eu vou ficando por aqui, não esquece de conferir o vídeo que saiu hoje cedo no canal, trazendo os lançamentos do mês de fevereiro, link aqui na descrição, vou ficando por aqui, galera, fica com Deus de novo, um obrigado aí ao Lucas de Britânia, um abraço, e fui!